Você conhece o porta-fusível tipo cartucho? Para que serve e como utilizar? Eu vou ensinar para você de uma maneira bem fácil. Bora aprender! Tá aqui um componente que muita gente não conhece. Isso aqui é um porta-fusível tipo cartucho, tá? Isso aqui é três polos, ou seja, para você inserir três fusíveis. Se você observar, ele é muito semelhante, tá? Um disjuntor tripular muito, muito mesmo. Inclusive, profundidade, encaixe e tal. O trilho DIN tá muito igualzinho mesmo, tá? Tem a parte aqui das linguetas para que você possa colocar a ferramenta e puxar, tirar do trilho, né? E esse carinha aqui, ele vai alojar fusíveis tipo cartucho, tá? A corrente máxima aqui do sistema é 32A. Tensão aí máxima de 690V, tá? Bem legal, bem legal mesmo. E como funciona, tá? Como disjuntor convencional, você vai colocar os cabos de alimentação aqui, as três fases, ok? Aqui na entradinha. E elas vão sair aqui e vão seguir o seu destino. E ele vai fazer a proteção aí sobre carga, curto-circuito. Tudo vai depender do tipo de proteção que você quer, da escolha do fusível, tá? Mas ele tem uma função muito semelhante ao disjuntor. Mas é claro que, dependendo do fusível, ele atua mais rápido. Ele vai ter uma proteção mais aprimorada, tá? Então, como funciona? Tem essa parte aqui, ok? Você puxa, né? Olha ali, você puxa. E aqui dentro você tem três alojamentos para você inserir três fusíveis tipo cartucho. Inclusive, o tipo cartucho tá aqui, tá? Esse aqui já mostra aqui as especificações dele, ok? Tá aqui, ó. Corrente máxima de 10A. E a gente vai abrir para vocês verem. Você pode perceber que ele é mais larguinho, né? Tá aqui. Ele é diferente de um fusível convencional que a gente conhece. Então, você vai colocar ele no seu devido local. Colocou no devido local, você vem e fecha. Pronto. Simples. Por que que eu deixei bem claro que a alimentação é aqui na entrada e aqui é a saída para o circuito? Já vou explicar porquê. Eu tenho esse fusível, tá? Se eu tenho alimentação aqui, obviamente ela passa por dentro do sistema. Se eu fizer isso aqui, eu posso levar a um choque elétrico. Agora, se a alimentação está em cima, não tem problema, tá? É claro que aberto, ele não deve ter contato aqui. Vamos até testar a continuidade. Multímetro na escala de continuidade. Vamos colocar uma ponta de prova aqui. E uma na ponta do fusível. Ó. Eu não tenho continuidade, mas vai que o dispositivo tem alguma falha, alguma coisa assim. Então, para evitar esse risco, eu coloco a alimentação em cima e a saída embaixo. No momento que eu começo a fechar, aí eu começo a ter continuidade, porque ele começa a encostar na parte de baixo, tá? Vamos ver ali. É claro que no momento que eu começo a abaixar, ele começa a ter continuidade. Aqui eu não tenho continuidade, ó. Né? Mas no momento que eu começo a abaixar, olha ali o que acontece. Ele começa a pegar no contato aqui de dentro, ó. Então, para evitar riscos, o que eu vou fazer? Vou colocar a alimentação elétrica em cima. E no momento que eu abro, eu não tenho contato. Por quê? Porque ele não está encostando essa parte de cima aqui, tá? Olha ali, ó. Né? Eu posso baixar. Olha ali, ó. E ele não está encostando. Ele vai começar a encostar a partir daqui, mais ou menos, ó. Né? Eu não consigo pegar com a ferramenta, mas ele começa a encostar mais ou menos a partir daqui. Então, por isso que eu sempre digo nos vídeos que disjuntor, DR, outros dispositivos, eu sempre preferi colocar a alimentação em cima e a saída embaixo, tá? E é para três fusíveis. Então, você vai utilizar três fusíveis aqui, tá? Para fechar o cartucho. E ele fica no trilho. Dessa forma aqui, tá? Em caso de manutenção, falha, problema, você vem e consegue ter acesso a ele. Lembrando, qualquer trabalho com sistema energizado deve-se seguir os procedimentos de acordo com a NR10, tá? Se você vai trabalhar com instalação elétrica, faça o treinamento de NR10. Nós temos esse treinamento online, você pode fazer ele rapidão, tá? E ter o seu certificado e trabalhar dentro da legalidade. Em caso de fiscalização e do Ministério do Trabalho, órgãos competentes, você não vai ter problema. Mais informações sobre o nosso curso de NR10 online, com certificado válido em todo o país, tá? Reconhecido, válido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Chama no zap e clica no link na descrição do vídeo, tá? Top demais. Abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.